Foi sua aventura e agora ficou só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui festando e você é o pior Ai que dó, ai que dó Hoje vem me chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó, o que? Eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava horas E ficava pensando que fala quando chega essa hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu De nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi sua aventura e agora ficou só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui festando e você é o pior Ai que dó, ai que dó Hoje vem me chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó, o que? Eu quero ver você sofrer Foi sua aventura e agora ficou só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui festando e você é o pior Ai que dó, ai que dó Hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó, o que? Eu quero ver você sofrer 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 Eu quero ver você sofrer